Fala meu querido, finalmente vou mostrar aqui um vídeo sobre os meus equipamentos, então já deixa o like, comenta e se inscreve pra eu finalmente chegar nos 100 mil. Falta muito, falta muito, mas um dia a gente vai chegar. Antes de tudo eu preciso dizer que nem todos os equipamentos vai dar pra mostrar aqui pra vocês em mãos, porque a maioria está sendo utilizado pra gravar. Mas os que derem eu vou mostrar e eu vou começar com a minha câmera crop, a minha primeira câmera que eu tive. E eu acho que eu sou a terceira pessoa que está utilizando ela, porque pertenci a outra pessoa, que depois pertenceu ao meu tio, que ele deu pra mim. Então eu sou a terceira pessoa que está utilizando ela e com certeza serei a última. Eu vou deixar algumas fotos passando aqui do lado, que foi feita com essa câmera e a primeira foi com a 18-55, que é a lente que eu vou mostrar agora. Essa daqui é a 18-55 e é a lente que eu comecei e é a que a maioria dos fotógrafos também começam. Essa lente me serviu muito bem no começo, me ensinou bastante sobre ângulos mais abertos e ângulos mais fechados, então eu aprendi a fazer muita foto diferente. Eu vou colocar aqui aquela foto que eu mostrei pra vocês, que também foi feita com a 18-55. Eu adoro essa foto, pra mim ela é perfeita, sem defeitos, e o único problema que tem essa lente é que ela é escura. Então pra fazer algumas fotos internas ou sem a utilização de alguma luz artificial, fica difícil, porque ou você não faz a foto ou você sobe muito o ISO. E a gente sabe que se aumentar muito o ISO, acaba perdendo um pouquinho da nitidez, então eu acabava não fazendo fotos internas. Agora vamos ao momento de falar dos meus equipamentos que eu não posso mostrar em vocês em mãos, porque eu estou utilizando aqui pra gravar. Mas eu vou deixar aqui um vídeozinho do lado, mostrando eu utilizando equipamento ou só a foto do equipamento em si. Eu vou falar primeiro da minha câmera que eu tenho utilizado ultimamente, que é a Nikon D610. Não confunda ela com a D600. A D600 vem com um probleminha onde ela solta um óleo no sensor e a Nikon não resolveu esse problema. Ela decidiu simplesmente fazer outra câmera que tem as melhorias e que não tem esse problema, que é a Nikon D610. Então se você estiver procurando alguma câmera full frame que seja de entrada e você viu a D600, ignora, porque ela simplesmente vem com esse problema. Se você quiser investir numa câmera assim, mais barata, bem em trás, porque agora está tudo caro, se você quiser investir, vá com a D610. Essa câmera tem um foco incrível, entrega um arquivo em RAW incrível, uma nitidez incrível, tudo incrível. E eu vou deixar tudo aqui para vocês verem, porque é muito melhor mostrar do que ficar falando aqui. Essa câmera em si é incrível, vale super a pena você investir nela. Se você quiser para vídeo, não recomendo. A Nikon não é muito bom para vídeo, então não recomendo você comprar essa câmera caso você queira fazer gravações. A não ser se for algo assim, paradão, com uma luz fixa, aí vale a pena. Fora isso, não recomendo. Juntamente com essa câmera, estou utilizando a 50mm, que além do mais, é a única lente que eu tenho depois da 18-55. Ela é muito incrível, entrega uma nitidez muito boa, o foco é muito bom, principalmente se você estiver utilizando em 2.8 ou 3.2. Se você utilizar na abertura máxima, ou seja, 1.8, ela entrega uma nitidez, mas não é aquele lance, sabe, bom. Então, parece que está focado, mas às vezes parece que não, parece que está nítido, mas às vezes parece que não. Fora quando erra de você fazer o foco no olho, o foco ficar aqui atrás da cabeça, então não vale muito a pena você utilizar em 1.8, a não ser se você fizer o foco manualmente, aí vale a pena. Essa lente que eu tenho é a 50mm 1.8G. Não confunda ela com a 1.8D. A 1.8G tem foco automático e a 1.8D não tem. Então, você precisa pesquisar essas diferenças. E continuando, eu estarei falando dos meus equipamentos de iluminação e modificadores de luz. E como eu tinha dito anteriormente, não vai ter como mostrar porque eu estou utilizando tudo isso daqui para gravar. Essa luz roxa aqui é o LED da Yongnuo, a primeira versão, 360. Aqui é o LED Godox SL60 e aqui embaixo eu estou utilizando o meu rebatedor. E eu vou falar como eu utilizo cada um deles e aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto também. O LED da Yongnuo eu só utilizo para remover algumas sombras caso seja necessário. Eu não gosto de utilizar ela como luz principal porque ela deixa um tom levemente amarelado na pele da pessoa fotografada e eu não gosto. A única foto que eu realmente gostei utilizando esse LED foi essa daqui, aonde eu tinha entrado numa cafeteria e não tinha luz nenhuma. E eu utilizei esse LED para fazer uma foto lá dentro. Eu gostei muito do resultado, consegui deixar o tom bem certinho. A foto em si ficou incrível, adorei essa foto e foi a única que eu realmente gostei. As demais sempre fica com esse tomzinho amarelado e eu acabo não gostando. Agora o Godox SL60 foi feito para gravar vídeos, ele não foi feito para fotografar, então a potência dele não é o suficiente para fazer fotos. Principalmente se você estiver utilizando algum modificador de luz, que é no caso esse daqui, que é o Octabox da Triop, se não me engano. Eu vou deixar aqui também para vocês verem. E utilizando esse Octabox fica muito ruim de fotografar. A luz fica muito suave, fica bonitinha, mas a potência fica baixa. Então você não vai conseguir utilizar velocidades muito altas, vai ter que subir muito o ISO, então não vale muito a pena. Se você estiver utilizando sem nenhum tipo de modificador, a potência da luz é suficiente para você utilizar pelo menos 1 barra 200, dependendo da câmera que você tem e o ISO que você estiver utilizando. Então nesse caso vale a pena. Eu vou deixar dois exemplos aqui também de fotos que eu fiz com esse LED, aonde eu utilizei ele no ensaio Euphoria e no ensaio Anos 80. Vou deixar aqui para vocês verem. E por fim tem o meu queridinho, que é o rebatedor. Eu utilizo ele em quase 99% dos meus ensaios atuais e eu só não utilizo se eu estiver fazendo alguma foto com a pessoa no chão. Aí não tem necessidade. Mas se a pessoa fotografada levantar, eu vou utilizar esse rebatedor porque deixa um brilho no olho muito bonito, além de remover toda essa sombra debaixo do pescoço. Então fica muito mais fácil de tratar a foto. E por fim chegamos na parte de tripés. Eu acho que é assim que se fala o plural de tripé. E eu tenho três. Eu tenho um de alumínio que está segurando o LED aqui da Yongnu. E ele é muito vagabundo, gente. Não compra esse LED que aparece no mercado livre, que é baratinho e é meio prateado. Esses são horríveis. Horríveis. Porque ele não tem uma construção boa e parece que em qualquer momento vai quebrar. Então não vale a pena. Eu tenho um outro aqui que eu comprei recentemente que é da Luxell. E esse sim vale a pena. Ele não tem a construção maravilhosa, mas é mil vezes melhor do que esse de alumínio. Esse daí resiste um pouquinho mais, aguenta mais o peso. Tem como você utilizar ele fora de casa. Se bater no vento não vai cair. Então vale muito a pena. E por fim eu tenho um tripé aqui girafa que está segurando o LED da Godox. E ele é um izinho, sabe? Não é aquele negócio maravilhoso. Mas ele atende bem. Se estiver aqui paradinho, ninguém mexendo, não batendo vento. Aí ele funciona muito bem. Então ele está me atendendo no momento. Futuramente se eu quiser utilizar ele fora de casa, que esteja batendo vento, não vou utilizar ele. Vou ter que comprar outro. Eu não sei se cartão de memória entra na parte de meus equipamentos, mas eu decidi falar aqui. Eu tenho esses dois cartões que vão aparecer aí e eles me atendem muito bem. Eu utilizo os dois ao mesmo tempo porque eu sempre tenho medo de acontecer alguma coisa no ensaio e eu perder as fotos. Porque, né, mesmo contrato dizendo ali que eu não posso me responsabilizar, caso aconteça alguma coisa com o cartão, eu não quero que aconteça. Então eu vou lá, deixo os dois cartões ao mesmo tempo para um servir de backup para o outro. Se um ficar ruim, eu sei que o outro vai estar ali bonitinho, funcionando com todas as fotos gravadas. E esses são os equipamentos que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, eu não achava que eu tinha tanta coisa. Mas eu vi que sim, eu tenho muita coisa e eu tenho que maneirar um pouquinho para não comprar mais nada. E fica agora com um pós-crédito porque eu quase derrubei minha câmera no momento que eu ia gravar esse vídeo. Na verdade, não é a minha câmera, é uma câmera que eu uso para fazer algumas fotinhas. Vamos mostrar aqui para vocês. É essa câmera aqui, uma câmera antiga que eu utilizo em algumas fotos, né, para fazer uma fotinha diferente. Eu quase derrubei ela e vou mostrar aqui para vocês. Quase! Puts! Assim não, agora? Ai, quase, cara. Meu Deus!